Salve, salve, rapaziada! Olha só, temos icons meio que diferentes, né? O Butraghenho geralmente não aparece pra mim, e esse Sucar também não. Aparece, mas é mais raro. O Vidit sempre tá aqui. E convenhamos, hein? Acho que eu vou pegar o Butraghenho ou então o Vidit. Mas antes, já deixa aquele like e se inscreve no canal. Se você não assistiu o draft anterior, é esse. Assista, porque eu falei sobre o Footballers, né? Os boleiros que infelizmente não vieram pro draft, mas estão aí no Ultimate Team. Cara, se eu pegar o Butraghenho, elimino a chance de vir o nosso amigo Ginolá Fantasia. Mas o Ginolá Fantasia nunca vem. Eu não sei se eu já garanto um zagueiro bom. Vou garantir um zagueiro bom, vai. Então, já temos um zagueiro bom e agora vamos pro meio campo ofensivo. Ah, não. Aí dói o coração. Não faz isso, Donniei. Acho que é um cara bom, é Mano Pozoelo. O Ciara é interessante. Eu gosto dele, cês tão ligado, né? E olha, mano, ele é habilidoso, hein? 5 de fintas. Poderia ser o mais rápido, mas tem uma condução ali bem ligeirinha. Até que a defesa e o físico dele são bons, né? Um jogador meio completo. O que vai ter aqui do ladinho dele? Boas opções. E esse Kuit eu gostei muito. Ele é muito forte fisicamente, jogou bem. Tem até o Kocha, mas cara, eu prefiro o Kuit, tá? Joguei com os dois já. Eles são Heroes Fantasia. Vamos botar o Kuit e agora vai vir o homem. Vai vir o Ginolá. Só que não. Pera aí. Tem uma carta aqui bugada, hein? Esse Marshall aqui, gente. 91. Caraca, que cartinha é essa? 4 barra 4. Dedicação dele é média. Isso meio quebra, né? Mas, mano, ele tem simplesmente 94 de ritmo. 95 de condução, 90 de finalização. Um monstrinho. Tem também aqui o nosso amigo Haaland. Mas eu vou pegar o Marshall. Uma carta meio apelona, escondida, né? Meio que, assim, não tá aí no mercado. Não tá dando as caras. É uma baita cartinha boa. De volante, a gente tem o Garrido. Acho que vai ter que ser esse cara aqui mesmo, mano. Tem o Fred, mas, ó, o Garrido parece ser melhor. Ou não, né? Ganha no físico. Ganha na finalização e perde na velocidade. O homem de Garrido. Mais um volante. Agora veio o Philips aqui e o Casemiro, né? Vamos botar o Casemiro que a gente sabe que o homem garante. Poderia ter vindo o Philips aqui e o Casemiro. Aí ia ficar lindo. Outro zagueiro. Opa! Opa, nestinha. Muito bem-vindo. Temos dois zagueiros Aikon. Um Aikon Tote e outro Aikon normal. E na lateral direita esquece, né? Que foi horroroso. Vou pegar o Gilberto aqui, mas é de chorar. Na lateral esquerda, quem vem? Também não foi bom. Cap de Vila. Tem que torcer pra vir um goleiro bom, pelo menos. Ai, ai, ai. Não foi ruim, mas também não foi bom, tá ligado? Tipo o Chess, tem uma cartinha 89, cara. Ok. Achei médio. Achei médio. Tem que melhorar isso aqui. E tem que vir o Ginola Fantasia. Opa! Fala do Van der Sar agora. Fala do goleiro ruim. Toma. Temos um goleiro melhorzinho, o Aikon. Poderia ser o Aikon Tote dele que sempre aparece. Aí, aqui, esquece de novo. Reguilon. Precisava de um lateral direito embaçado aqui, mano. Que não foi o caso. Tem até o Fai. Lateral direito rápido, né, mano? 95. Vou botar ele no time? Vamos botar ele aqui no time. Achei curioso que ele é muito rápido. 95 de ritmo. Hum... Martinelli. Não é o caso. Deixa eu ver se joga de meio campo ofensivo. Não. Enzo Fernandes. Mas tem a possibilidade de tirar a cartinha dele melhor, né? Vou pegar aqui, velho. Esse cara aqui, ó. Porque ele joga de meio campo ofensivo também. Então vamos deixar ele aqui no banco. Opa, 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 opa. Olha quem apareceu aqui. O Irtz e o Modric. O Modric joga de meio campo ofensivo. Então ele vai vir pro time. É. Temos aqui bons jovens jogadores. Essa é a verdade. Olha isso, mano. O Modric e o Musiala. As próximas, talvez, promessas aí mais poderosas do futebol. Aqui esquece, né, meu? Eita lasqueira. Brolin. Eu ainda preciso de um lateral direito. De preferência, né, Doni? Mas não tá fácil, gente. Não tá vindo, não. Opa. Opa. Não é que veio mesmo? Vai ter que ser o Vasquez. Lucas Vasquez vai ter que fazer a latéria pra gente. Vamos ter que confiar, tá? Tem algumas composições ok. Precisava de algo mais forte. Cadê o Golitão que sempre salva a gente? Não apareceu aqui. Será que eu vou de Zacária? Tem um de bala que seria bem interessante. Ele joga de meio campo ofensivo. Mas eu vou pegar o Zacária que eu preciso de um volante melhor, mano. Ó. A gente tira esse cara daqui. Cadê o nosso Golitão que sempre aparece? O Pelé também. Hoje eles não deram a cara. Não vou pegar esse Nkuku, não. Vou pegar o Sancho. Porque vai que me aparece o Nkuku 92 agora que sempre vem. Uh, rapaz do céu. Toma-lhe. Toma-lhe, Ronaldinho, Gaúcho e Econ Tote. E ele joga de meio campo ofensivo. Então vem pra cá. Mano do céu. O que eu vou fazer nessa meiuca aqui, cara? Só não vem o Ginola, né? Vocês estão vendo. Só não vem o Ginola lá. O Lamela é interessante. Também cartinha muito boa. Joga de meio campo ofensivo também. Olha o ritmo dele. É bom. Físico bom. Condição boa. Passe bom. Esse Messi é o Messi, né? Mas só joga de ponta e não ajudaria muito. Salah. Só joga de ponta também. E temos esse goleiro. Que tem dois metros. Tem dois metros esse goleiro. Mas eu tenho o Van der Sar. Então eu vou pegar o Lamela. Vai ser diferente essa escolha aqui. Então o que a gente pode fazer aqui, manos? Eu vou botar os dois mais rápidos pelas pontas, tá? Então vai, ó. Vai ficar o Mudrik pela ponta e o Ronaldinho Gaúcho por outra ponta. E aí o Musiala entra aqui. Dá vontade até de usar esse Lamela aqui mesmo, mano. Deixa eu ver. Ele ganha no ritmo. Ele ganha na finalização, no passe. Perde na condução e perde no físico. Quer dizer, ganha no físico e perde na defesa. Vamos começar com o Musiala. A gente vai mudando. E agora bora pegar o treinador. Cara, nenhum treinador me ajudou. Então eu vou pegar o Pelegrini mesmo. Os destaques ficaram bonitos, né? Temos ali Ronaldinho, Musiala, Nesta. Tô curioso. O time tá legal na frente. Tem várias opções boas. E esse Marchial, Pelão. Quero ver como é que ele vai render no campo. Eu penso que eu tô bom. Meu pai amado. Wander Saar, Van Dijk. Meu Deus. É, vamos lá, hein? Marchial. Boa jogada. O time vai vindo. Bom, Marchial. Ai, Ronaldinho não perde, mano. Chegamos bem, mas não pode. Vamos ao contra-ataque agora. Vamos ver como é que vai ser. Já meteu na velocidade. Nossa, meu goleiro salvou. Que isso. Que jogo maluco. Começou intenso. Boa jogada. Ai, 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 mano. Jogo pegado. Ronaldinho tá com marcação boa aqui. Boa levantada aqui do Ronaldinho. Tentaram uma bike. Quase deu certo ali, velho. Boa, Zacarias. Chega. Ah, para. O Papão tá jogando leve, hein? Tá jogando bem o Papão, mano. Quase fez de novo. Ó o Ronaldinho. Pareceu bem. Ó o Ronaldinho. Meteu o vôleiro. Nada. Boa bola. Vai marchar atrás. Modric. Voltou aqui. Pegou. Vai e faz o gol. Não sei se tá impedido. Dá nada. Vamos. Vamos. Modric. Eu falei Modric, né? Modric. Marcou. Tava no lugar certo na hora certa. Boa jogada. Vai, Vasquez. Passa aqui, mano. Boa jogada. Chuta. Ai, chegou o Van Dijk aí, não. Outro zagueiro. Vamos tentar aqui. E não conseguiu afastar o cruzamento. Tem perigo ainda. Ó o Muciala. Aqui. Muciala, não. Era o Modric, mano. Tá jogando muita bola. Intercepta a bola no ataque. Vem gente com ele. Prende a bola. Ó o Mucial. Vai deixar o Mucial jogar, filho? Vai deixar o Mucial jogar? Então toma. Essa cartinha dele tá muito apelona. De novo o Modric aqui atacando bem. Mucial. Saiu bem o goleiro dele. Tem goleiro. Hum. Nessa deu uma chegadinha no cara. O que que foi isso, mano? Virou um Fifa Street do nada. Merece muito essa vitória até aqui. O Ronaldinho apareceu bem. Já tem a bola novamente pra tentar ir pra cima de novo. Ó o Ronaldinho gaúcho. Não deu. O Mucial quase chegou. O Ciala bateu mal. Ai, ai, ai. Vai meu goleiro. Nossa. Conseguiu chegar primeiro que o goleiro golasse, mano. O goleiro saiu bem. Mas ele... O jogador, o Papam ali que tá jogando na frente, tá correndo muito. Vamos lá, hein. Vamos pro segundo tempo. A gente tem que ter cuidado, mano. Porque o jogo que a gente tá jogando melhor, mas tá perigosinho. Vê se quando ele encaixa o contra-ataque e sai na cara do gol. Tem que fazer os gols pra gente ficar mais tranquilo. Ó. Isso que eu tô falando, tá vendo? Aí, meu goleiro. O Papam tá sozinho. Ganhando a velocidade do Nesta e do Vizit. E aí, tá quebrando o nosso time. Boa jogada. Muciala. Conseguiu ficar com a bola. Aí, deu um perdido no cara ali que foi lindo. Martial. Perdeu. E aí, tá com o Van Dijk Tote, né, mano. Então, o Van Dijk Tote é muito apelão. Ai, ai, ai. Ó o Cuscas. Mais um jogador rápido aqui na frente. Tô com mal. Boa jogada. Ó, aqui, ó. Meu Deus do céu. Já é xingar o jogo, mano. De tudo, mano. Eu mandei cruzar no Ronaldinho Gaúcho. O jogo automaticamente mandou lá atrás essa bola. Vocês viram na jogada? O Ronaldinho tava sozinho. E não tava impedido na hora do cruzamento. A bola foi no meio ali da área pro Muciala. Que perigo, mano. Pô, bola o Ronaldinho. Ó o Nuciala. Ai, Nuciala. Não precisa ficar com a bola. Bom, tá na reta final. Vamos fazer o seguinte. Vamos testar o nosso amigo. Cadê? Lamela. Ah, vamos tomar agora. Sabia, mano. Nossa, foi um bate ou rebate essa bola aí. E pior, né? Faltam nove minutinhos aí pra acabar o jogo. Oito minutinhos. O que o FIFA vai tentar fazer ele empatar esse jogo não tá escrito. Tem que tomar muito cuidado. Nossa senhora. O que que foi isso, mano? Não foi pra expulsão, não? Boa, Modric. Boa jogada. Tocou no Márcio. Márcio. Nossa, defesaça, mano. Acabou-se o que era doce 3x2, né? Poderia ter sido um placar um pouquinho mais tranquilo. É verdade. Mas ficou um time da hora, mano. E a cartinha do Márcio é muito boa. Os moleques jogaram muito. O Mudric e o Mucciala. E o Ronaldinho Gaúcho nem se fala, né? Enfim, curte. Curti o time. Gostei bastante. E não conseguimos ainda o Ginolá Fantasia. Meu pai amado. Tamo junto e até o próximo vídeo.